E aí gente, tô tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui em um vídeo de um mapa, galera, muito da hora, mano, sério, esse mapa é muito engraçadinho, velho, é muito bom de se jogar também E é meio diferente, esse daqui é um mapa de Natal, galera, todo customizado, olha só, estamos na nossa casa de Natal, nosso sofá de Natal, árvore de Natal, presentes de Natal, meia de Natal Foguinho de Natal também, né? Temos muita coisa de Natal aqui, galera, e bom, é o seguinte, né? Isso daqui funciona como? A gente tem 16 presentes aqui embaixo, né? Da nossa árvore de Natal, ok? E é o seguinte, né? A gente vai vindo aqui, ó, aqui dentro, pera aí Ah, eu não vou colocar 10, porque vai largar meu enemprest, né? Eu vou tirar as clothes, fica em details Clothes, 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 defaults off, meu legal Beleza, né? Ah, funciona assim, ó, ó, vamos colocar a história pra vocês ouvirem Ho, 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 ho Você já teve algumas instâncias de naughtiness. Por causa disso, eu não posso decidir se você conseguir um presente ou um colapso de colapso. Por isso, eu vou deixar isso de chance. Estou deixando você 16 colapso. Um colapso de colapso. Se você conseguir abrir todos os colapso de colapso de colapso, você será considerado um bom colapso. Mas, faça um colapso de colapso em qualquer momento, e você será conhecido como naughtiness. Boa sorte, meu filho! E... Ai, que lindo! Feliz Natal para você também, meu papai. Gostoso! Não, mentira. Galera, aqui tem outra história, né? Ah, tá aqui. Para quem não entendeu, tem uns 16 presentes e um deles é carvão. Então, se a gente receber o carvão, a gente perde todos os nossos presentes. Mas, se a gente achar todos os presentes e achar o carvão por último, a gente recebe todos os carvões. Não, todos os presentes. Vamos falar de excelentes, né? Bom, esse aqui é o canal do maluco. Aqui, já foi copiado, né? Aí, tá aqui. Não. Ah, tem que clicar ali. Aí, vocês vão para o canal dele. Deixa eu mostrar aqui o canal dele, o link dele. É um link waffle. Né? Não sei. Aqui. Bom, agora a gente pode pegar isso aqui. E agora, o que a gente tem que fazer, galera? A gente tem que vir aqui. Tem que vir aqui e jogar. E, ó. Apareceu um negocinho aqui de Jesus. Aquilo ali era a oferenda para o Papai Noel, né? Eita, que barulho foi esse aqui. Tá bom. Vamos agora pisar aqui. E olha só, galera. Vai começar a aparecer aqui. Mano, tem muito fogo aqui. Ó. Pera, pera. Vamos fazer o seguinte. Esse fogo aqui vai ficar muito chato aqui. Vamos tirar. Beleza. Ok. Olha só todos esses presentes, galera. Vai aparecer 16 presentes aqui na nossa frente. E a gente vai abrir todos eles. Ó. Uh. Isso aqui é grande, hein? Bom, vamos... Aqui eu acho que vai spawnar mais um. Vai. Não, não spawnou. Vamos ver. Ei. Oh, caraca. Quase foi na minha cara, mano. Beleza. Bom, vamos ver aqui os presentes que tem aqui. Acho que já veio todos. É. Eu acho que eu já posso abrir todos. Bom, a gente vai começar nesse daqui que a gente quase bateu a cabeça. Vamos ver o que que vai vir pra gente. Vamos ver. Oh. Una picareta. Christmas Peak. O que que ela tem aqui? Vamos... Vamos ver aqui. Eficiência 5. Caraca. Fortuna... Não, pera. Eficiência 10. É. Eficiência 10. Fortuna 5. Um Breaking 10. E Silk Touch, mano. Ué. Muito bom, velho. Bom, olha só, galera. Se vocês sentirem algum lag no vídeo, peço desculpa, mas infelizmente o meu PC está lagando pra caramba, né? Então tá sendo quase impossível gravar Minecraft no meu PC agora. Bom, ganhamos Protection 10, proteção de projéteis 5 e um Breaking 5. A gente vai equipar. A gente vai equipar pra ver. Ok? Pra ficar usando, na verdade. Bom. Vamos agora pegar esse daqui. Esse azul com vermelho. Vamos ver o que que a gente vai ganhar. Ganhamos um machado. Deixa eu ver esse machado. Eficiência 10. Fortuna 5. Meu Deus do céu, mano. Pera aí. Esse fogo tá muito alto aqui. Vamos tirar. Beleza. Vamos vir nesse daqui de ouro, mano. O mapa vai tá aí na descrição do vídeo caso vocês queiram baixar, ok, galera? Pra vocês jogarem aí com os amigos de vocês. Vamos Protection 10, Deathstrider. Esse Deathstrider eu não conheço. 5 e um Breaking 5. Bom, Deathstrider eu não conheço. Bom, vamos deixar esses dois aqui por últimos. Por últimos. Vamos abrir esse daqui. Vamos ver o que que a gente vai ganhar. A gente ganhou... Bolo? Bolo de fruta. Ok, que eu can double os doorstop. Bom, não sei o que que é isso daqui não, fi. Não sei o que que é. Mas tudo bem. A gente vai abrir aqui. Esse daqui... Não! 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 A gente ganhou... Não! Não! A gente ganhou... Ah, mano, não acredito. A gente vai ter que pegar de novo. Não quero saber. Cadê? Cadê? Vamos dropar aqui já, mano. Eu quero meu presente, velho. Eu quero meu presente. O que abrir eu vou pegar, mano. O que vir eu vou pegar. Vou pegar esse daqui. Ver esse daqui. Primeiro a gente vai pegar, mano. A gente já vai abrindo. Não quero nem saber, mano. Aqui ganhamos meu bolinho. Meu bolinho. Vamos vindo aqui pra ver o que que a gente vai ganhar nesse daqui. Esse daqui a gente ganhou mais uma coisinha. Vamos ver nesse daqui, mano. Agora eu fiquei bravo, velho. Uh! Olha só! A gente ganhou kits de redstone, mano. Não vou deixar aqui. Eu não vou querer usar, não. Vamos ver agora. Esse presente aqui a gente ganhou mais uma botinha. Igualzinha. Meio inútil, mas tudo bem. Bom, vamos ver. Ah! O carvão é random, tá, galera? Então ele pode vir em qualquer lugar. Bom, vamos abrir esse daqui agora. Ok? Ok? Mais um bolinho pra gente. A gente não pode colocar em lugar nenhum. Bom, vamos ver esse daqui aqui desses lados. Vamos ver esse daqui primeiro. Espero que não... Oh! Ganhamos algo diferente aqui. Infinite 10, Smite 5... Ué! E Fortune 5, ué! Qual é o sentido, né, meus amigos? Qual é o sentido desse daqui? Bom, vamos abrir esse daqui. Espero que não seja carvão. Ó! Kit de construtor, mano. Bom, vamos ver esse branquinho aqui, mano. Porque aqui o negócio funciona assim. É na sorte, velho. Fire Aspect 10. Looting 10. Unbreaking 10. Sharpeners 10. Mano, eu fico imaginando isso daqui na bundinha de um inimigo. Tá ligado, meu irmão? Bom, ganhamos mais uma botinha ali. Enquanto a gente pega a botinha, a gente vai vendo o que que a gente... Eu desisto, tá ligado, meu irmão? Vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Bom, galera, ó. Eu vou deixando o vídeo já por aqui. Mas antes, se você quer saber como é que foi feito esse mapa aqui sem a textura IPEC, eu vou mostrar pra vocês agora porque eu também estou curioso. Eu não cheguei a ver... Tá, eu tirei a textura e mesmo assim continuo com aquilo ali. Ué, ah, tá. Beleza. Ué, mas eu tirei a textura. Como é que continua com esse negócio aqui, mano? Ah, agora... Did you cheat? Não, eu não tô cheatando. Eu não tô. Juro pra ti que eu não tô cheatando. É sério, eu não tô cheatando não, mano. Não tô, juro pra... Caraca, mano, como é que o maluco soube, velho? Mas eu tirei a ressource pack e ainda continuo com isso daqui, mano. Como é que o cara fez isso daqui, velho? Olha, parece que tá pintado na parede, mano. Que loucura, velho. Bom, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu favorito e seu like. Vamos bater um recorte aí, galera. Vamos deixar o seu like e um favorito. Se você viu o vídeo até agora, comente em hashtag natal aí nos comentários. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até agora e fui! Tchau, tchau!